Bom dia, antes de entrar na mensagem hoje, o livro da cruz, chegou 36 cruzes para o Abinério e ele acha muito pesado para ele, então você pega a sua cruz e carrega a sua cruz. Eu conheci a menina que é dessa editora lá no Nordeste, lá em Juazeiro, ela estava fazendo o curso da FAI com a minha filha, meu genro, e não sabia, não conhecia essa editora e não conhecia a menina e ela estava sentada na frente, aí puxei um papo e ela conversou e aí descobri que ela que fez a revisão, ou seja, a tradução, talvez assim, acho que a tradução desse livro e pedi, fiz os primeiros pedidos e os pedidos chegam em dois dias, acabam, e eu pedi esse último pedido agora na sexta-feira, no sábado chegou já há mais 36 exemplares. Gente, esse livro é diferente de todos os outros livros que você já viu, que você já conhece, eu creio que é uma palavra profética para nós nesta hora, eu acho que a igreja aqui em Jundiaí não deve ficar em outro assunto a não ser esse durante esse ano e seria muito importante se você não tem, que você adquira com o Abinério após a reunião, ou se você já tem, que você comece a ler, mas não leia rápido, ou leia rápido e depois pega e releia, mas assim, não é coisa para você adquirir conhecimento, é para você receber revelação, é para você, e Paulo dizia, eu não quero conhecer nada, e Paulo conhecia muita coisa, eu não quero conhecer nada a não ser a cruz de Cristo. Então, esse irmão que escreve, é um irmão muito abençoado, está lá em Kansas City, é um músico que perdeu a voz, agora tem uma voz só que fala raspando, mas ele começou, deixou, deixou de ser músico e passou a ser autor, crê na cura, escreveu livros sobre oração, oração incansável, um livro maravilhoso, vários livros maravilhosos, mas é uma pessoa que está falando de experiência própria, então assim, a cruz opera na vida dele e tem uma revelação da cruz de Cristo, cada capítulo traz uma revelação nova, é coisa especial, gente, a gente precisa não pensar assim, não, eu sei sobre o Evangelho, agora vamos passar para coisas mais avançadas, não, a gente precisa ficar no Evangelho, a gente precisa ser como Paulo, não quero conhecer nada a não ser a cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, amém? Então, vai essa exortação, as pregações são boas, mas nada substitui você lendo sozinho no seu quarto e orando e chorando e agradecendo a Deus, e eu acredito que a igreja aqui está ouvindo, eu acredito que a igreja aqui está crescendo, por que que eu digo isso? Porque nesse período de louvor a gente sente a presença de Deus, não é verdade? Então, eu diria que o copo está um quarto cheio, dá para sentir muito mais, dá para nós termos a presença de Deus aqui de uma forma que a gente não consegue pregar, tá? Por causa da presença de Deus, por causa de nós falarmos sobre a cruz, por causa de nós falarmos sobre esse nome que é sobre todo nome, por causa de saber que o amor dele foi demonstrado na cruz de uma forma total e nós estamos liberto de toda culpa, sim, então eu sinto, né, em vez de orar por avivamento, mas pode orar por avivamento, mas nós devemos orar para que Deus abra nossos olhos, né, como diz uma estrofe dessa música que nós cantamos, mostra-me, né, mostra-me para que eu seja cheio, mostra-me quem tu és, mostra-me a tua pessoa para que eu seja cheio do amor que transforma o mundo, não tem jeito da gente amar o mundo sem a gente ter revelação do amor de Deus, não tem jeito, então nós precisamos orar muito para que Deus abra nossos olhos e faz parte de orar, ler também, tá, ler também sobre isso, eu quero que vocês abrem comigo em primeiro Pedro, alguns versículos de primeiro Pedro, a igreja aqui está passando por essa transição para ser em setores, então nem todos os irmãos que antes estavam conosco nessas reuniões de domingo estão, mas nós vamos ter uma noite por mês onde os presbíteros se ajuntam para ministrar ao Senhor, para ouvir uma palavra juntos de Deus, e a ideia é que essa reunião se torne uma reunião que semeia a mesma palavra para todos os setores, né, então essa semana tivemos essa primeira reunião e o Jamê que mora em Cascavel, pôde estar conosco e foi um tempo precioso de compartilharmos aquilo que está ardendo em nossos corações, também tive o privilégio essa semana de estar com o Ângelo Baso e Michel Duque Estrada do Rio, que estiveram nos Estados Unidos, em Kansas City, onde se ajuntaram homens e de Deus de toda parte do mundo, então Deus está dando uma palavra que não é só aqui, né, Deus está dando uma palavra em todos os lugares do mundo, nós fazemos parte disso e precisamos prestar atenção, porque Deus disse, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, então tem muita gente que vem, ouve a palavra e não ouve porque não tem ouvidos para ouvir, você precisa ter ouvidos para ouvir, você precisa localizar no meio da palavra, algo que toca na corda do seu coração, amém? Nem sempre é a mesma coisa para todas as pessoas, mas nós precisamos prestar atenção, né, alguém, um autor maravilhoso, ele disse uma vez que quando você chora durante um filme ou ao ler um livro, preste atenção, porque as lágrimas são o sinal de onde seu coração está indo, entendeu? Então nós precisamos não tentar captar tudo, os evangelhos não contam tudo que Jesus falou, diz que se tudo que Jesus falou e fez fosse escrito, os livros não caberiam no mundo, eles não, eles não escreveram tudo que Jesus falou, nem tudo que Jesus fez, mas o que marcou o coração, o que ficou marcado, eles lembraram e eles comentaram e nós temos esse registro até hoje, então preste atenção naquilo que toca em seu coração, porque Deus está falando com você quando toca no seu coração e nós precisamos ter ouvidos para ouvir. Primeiro Pedro 2, versículo 19, eu quero que você nota alguma coisa aqui em primeiro Pedro, que ele fala sobre vários assuntos, mas ele volta sempre para o mesmo assunto, então pessoal, vou ler alguns versículos de alguns capítulos aqui, onde ele volta para o mesmo assunto e esse é o assunto que concordamos com o presbitério dessa igreja, que é a palavra do Senhor para essa hora que nós estamos vivendo e como eu disse, não é só para nós em Jundiaí, mas é uma palavra mundial para a igreja no mundo inteiro. Primeiro Pedro 2, versículo 19, porque isso é agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Isso é absurdo, isso é contra intuitivo, isso é contra lógico. É agradável alguém passar tristeza injustamente, injustamente? É quando a pessoa merece e leva na cabeça, ele faz bem feito, não é? Mas quando é injustamente, isso é que tragédia, que absurdo, que injustiça. E Pedro diz que é agradável. Agradável? Olha que coisa, que alguém por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Pois que glória é essa, se quando cometeis pecados, sois por isso mesmos bofeteados, sofres com paciência. É, não é glória nenhuma, bem feito, na verdade, bem feito. Fez, levou, não é? Que glória é essa? Ah, ele suportou a tristeza, mas ele merecia. Grande coisa. Não. Ele falou assim, isso aí não é vantagem, você ser paciente quando você leva na cabeça, porque você semeou. Não, isso não. Mas se quando fazeis o bem, sois afligidos, os sofreis com paciência, significa sem murmurar, sem reclamar, sem questionar a Deus, sem falar, Deus, eu te sirvo e isso que eu levo? E o outro faz tudo errado e prospera? E eu levo na cabeça? Não. Isso não é paciência. Isso é irritação. Então, quando você faz o bem e é refrigido e você sofre com paciência, isso é agradável. Mas não é agradável para você não, tá? É agradável a Deus. Deus. Ou seja, você quer que Deus dê um sorriso para você, gostando de você? Ele já está ensinando o caminho. Faz o bem. Seja perseguido, maltratado, caluniado e fica com paciência e não reclame. Deus vai abrir um sorrisão. Gostei, ele vai falar. Ele não vai falar que gostou de você sofrer, mas ele gostou da sua reação. Ele fala assim, esse é dos meus. E ainda vai falar mais, esse é perigoso, tá? Ele fala assim, diabo, olha isso aí, olha. Você fez isso com ele e olha, ele não reagiu, ele não pagou mal com mal, ele não falou mal de quem caluniou ele, ele não reclamou, não murou, não. Ele levou na cabeça injustamente e ele ficou bem, ele ficou em paz, ele não reclamou. E Deus fala, com esse aí, eu ganhei, esse aí, eu ganhei. E você achou que isso é meio pesado, meio forte, assim, bem difícil para nós? Ele fala que é agradável, sofrer tristeza e sofrer injustamente, é agradável. É difícil, né? Mas Pedro vai piorar, vai piorar, consegue piorar. Ele falou, porque para isto foste chamados. Você foi chamado, não para ter um carro melhor, uma casa melhor, uma vida tranquila, não. Você foi chamado para sofrer. Quer ser meu discípulo? Discípulo não é maior que eu. E olha onde eu terminei. É lá que a gente vai. Se o líder terminou na cruz, onde você acha que você vai? Você é discípulo dele? Seu chamamento, sua convocação é ser uma pessoa que sofre injustamente com paciência. É isso que está dizendo aqui, tá? Para isso foste chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplos. Para que se gás as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano. Sendo injuriado, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Mas entregava-se àquele que julga justamente. dizem em 1 Coríntios 13, que o amor não se alegra com a injustiça. Ou seja, não se alegra com a injustiça feita para os outros e não se alegra com a injustiça feita para nós. O amor não pode alegrar com a injustiça. que legal que estou sendo castigado. Que legal que eu estou sofrendo. Não. Isso é masoquista. Você gosta de sofrimento? Deus não está pedindo você gostar de sofrimento. E Deus não está gostando de você gostar de injustiça. Injustiça pega a gente lá dentro e... Terrível. Injustiça com os outros e injustiça com a gente. Tudo quanto é injustiça é ruim. é chato, é terrível. Então o amor não se alegra com a injustiça. Mas como é que então você fica paciente e Deus é agradado e acha bom? Ele está dizendo por que Jesus fez isso? Porque ele olhava para aquele que julga justamente. Ele sabia que isso aqui que eu estou passando agora passageiro, tem uma coisa muito boa lá na frente. e eu não olho para isso aqui. Eu olho para aquele negócio lá na frente. A justiça vai reinar. A justiça vai ser feita. Então eu posso sofrer injustiça agora porque um dia vai ter justiça. Porque Deus ama a justiça. E Deus é justo. E pode parecer que não é mas eu temo em acreditar que Ele é. Eu temo quantas aparências a crer que apesar de tudo que está acontecendo de injusto Ele é justo. E o fim vai dar certo. E Pedro não deixa esse assunto porque aí ele vai para o capítulo 4 do círculo 1 ele fala Ora pois já que Cristo padeceu na carne armai-vos também vós deste mesmo pensamento. então o que que o Jamê falou na quarta-feira noite quando nós estávamos reunidos? Que Deus está falando ao coração dele que nós não estamos preparando a igreja para os dias que virão a igreja vai sofrer. e as pessoas estão pensando que as coisas vão continuar que vai passar que agora vai voltar ao normal que vai dar tudo certo não é correto vai piorar vai ter problemas a Bíblia fala isso a gente não precisa querer isso e eu não quero isso ninguém quer isso mas se você não está preparado é pior não é? então hoje de manhã eu quero que você preste atenção no que eu estou falando e que você arme armai-vos desse pensamento que esse Cristo padeceu na carne ele é meu mestre eu não vou ser melhor que ele tem sofrimento para frente para a igreja grave ainda bem que para nós é para frente que para muita gente hoje não é para frente e veja bem como funciona o ministério do Senhor cada um falando do que vem no coração e aí a gente vai começando a juntar que não é da pessoa mas é uma palavra que Deus está soprando sobre a igreja que está caindo como orvalho nos corações diferentes não é uma palavra personalizada de fulano de Beltrano mas é uma palavra do Espírito Senhor que sopra que cai nos espíritos dos irmãos e o Tony esteve em Maringá encontrou com um irmão pastor lá da Índia que é casado com um brasileiro e ele falou para Tony o seguinte ele falou assim Tony eu não consigo entender os pastores brasileiros que falam vem para Jesus porque as coisas vão melhorar você vai ganhar o carro você vai ganhar a casa você vai mudar de emprego você vai ter prosperidade eu não consigo entender porque na Índia se a pessoa aceita Jesus ele perde tudo no dia ele é excluído da sua família ele não pode estudar ele não tem acesso a nenhum dos serviços públicos assim eu não sei exatamente os detalhes mas assim ele é esconjurado ele se torna um refugio da sociedade e ele não sei quantas igrejas que ele tem lá na Índia ele fala eles pregam o evangelho não é vem para Jesus que você vai ganhar vem para Jesus que você vai perder e Jesus basta não precisa mais você não precisa Jesus mais as coisas que Jesus vai me dar não você precisa só de Jesus lá quem aceita Jesus perde no dia então como pregar que vem para Jesus que você vai ganhar não Jesus é de tão pouco valor que precisa de outras coisas para atrair as pessoas para ele Jesus é o máximo precisa mais nada e pessoas hoje estão morrendo perdendo por amor a Cristo para nós pode ser que o sofrimento está no futuro para muita gente hoje não está no futuro e sinceramente quando eu penso sobre isso eu fico humilhado e eu penso se tiver uma fila lá no céu eu estou lá nos quilômetros no fim porque esses irmãos são não sou digno nem de pegar no pé deles porque eles estão perdendo tudo por amor a Cristo é muito sério não é? é assustador faz a gente ficar bastante pensativo mas graças a Deus pela liberdade que nós temos graças a Deus pela prosperidade pelos dons que ele nos dá mas armai-vos deste pensamento armai-vos lembra lembra que nessa mesma carta Pedro já disse lá singindo os lombos do vosso entendimento você não precisa gostar de sofrimento você não precisa nem pensar muito no sofrimento eu vou levar para isso mas você precisa pensar que o sofrimento vem então você precisa estar armado você precisa estar preparado quando vier para você não estranhar para você saber que não é coisa estranha e aí continuando no capítulo 4 versículo 12 ele diz exatamente isso que acabei de falar amados não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar como se coisa estranha vos acontecesse você foi chamado seu líder foi crucificado o que vai acontecer com você se você seguir ele direito porque a Bíblia diz que nos últimos dias muitos vão trair os outros muitos vão denunciar seus pais suas mães seus condes seus filhos a Bíblia Jesus diz claramente que aqui mesmo por exemplo em nossa congregação aqui quando vier a perseguição pessoas aqui vão trair uns aos outros para poder salvar a vida deles isso acontece isso acontece na China acontece nos países exame acontece em todo lugar então assim não tem jeito de saber se você é uma pessoa que realmente ama Jesus de verdade ou se você é uma pessoa que está com Jesus por conveniência porque por enquanto é conveniente não tem jeito de saber a perseguição ele fala assim ardente provação que vem para vos experimentar por que experimentar? para ver se você ama Jesus ou não porque quem não ama cai fora e quem ama fica ouro você pode tacar fogo nele que ele continua sendo ouro ele só derrete mas continua sendo ouro agora se não for ouro aí o negócio é ruim e agora vou falar sobre uma coisa interessante que se você achou difícil o que eu falei agora tem uma coisa mais difícil ainda que é no próximo versículo que ele diz não estranheis então faz uma cara fecha os dentes e fala assim eu vou aguentar não se você fizer isso não está certo 1 Coríntios 13 diz que você pode dar o corpo a ser queimado dar todos os seus bens para os pobres se não tiver amor nada resolve então relaxa gente você não consegue estou pregando uma mensagem que você não consegue fazer impossível vocês não conseguem fazer e nem eu largar tudo por amor a Cristo perder tudo não negar Jesus você acha que você consegue? bom, tem alguns aqui talvez que acham que conseguem mas isso aqui é pior ainda porque ele diz não estranheis mas regozijaivos começa a rir à toa ah, perdi a casa ah, perdi o carro não, fui torturado açoitado começa a rir não, aí já é demais aí já é demais não estranhar é uma coisa agora rir aí é duro mas ele diz regozijai-vos por serem participantes das aflições de Cristo para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis se pelo nome de Cristo sois vituperados bem-aventurados sois sabe o que significa bem-aventurados? felizes se eles falam mal de você se fala que você mata a criancinha e come criancinha na reunião lá nas catacumbas que é o que eles falavam dos primeiros cristãos e jogavam eles para os leões e era o divertimento total ver aquelas mulheres crianças homens tudo comido pelos leões e é porque é gente que é pedófilo é gente que é que come crianças que sacrifica crianças que come carne de crianças daquelas reuniões secretas deles todo mundo achava que estava aquele pessoal precisa levar isso mesmo é calúnia é calúnia que leva a morte é calúnia que faz com que a sociedade ache que você realmente merece qualquer coisa que eles puderem fazer com você e ele fala que você está compartilhando as aflições de Cristo para que também na revelação da sua glória os regozigeis e exulteis se pelo nome de Cristo sois vituperados bem-aventurados sois felizes sois porque sobre vós repousa o Espírito da glória o Espírito de Deus quanto maior o problema maior a glória que coitadinho de nós a gente não consegue fazer nada a gente não consegue a menor coisa a gente já começa a murmurar reclamar mas se nós enxergarmos a cruz de Cristo e o amor de Deus por nós começa a encher o copo começa a encher começa a encher a glória começa a entrar o amor de Deus começa a entrar e aí ele começa a transbordar e aí tudo na vida vai dar certo? não aí vem problemas mas a glória não para de entrar e não para de vazar tá bem? essa é a história bíblica isso é o evangelho essas são as boas novas você vai sofrer pra caramba mas vai ser bom demais isso é as boas novas o evangelho é assim você vai sofrer pra caramba mas vai ser muito bom você vai ter uma alegria como você nunca teve na sua vida você vai estar feliz você vai estar regozijando o negócio o mundo vai ficar assim abismado como que eles aguentam como que eles estão alegres como que eles estão transbordando de alegria e sendo que está sofrendo como? mas é o evangelho que faz isso Mateus 5 só rapidamente algumas passagens pra você ver que não é só Pedro que fala sobre isso nas bem-aventuranças Mateus 5 só pra só pra confortar vocês na nossa reunião na quarta-feira à noite os irmãos todos estavam com cara comprida igual vocês estão agora sabe? todo mundo não foi uma reunião maravilhosa abençoada não tava todo mundo assim pensativo assim nossa não consigo não tem jeito nossa os indianos lá nossa a gente começou a ficar quase deprimido mas tem que ser sóbrio tem que armar desse pensamento depois que chegar não fala que eu não avisei tá? dia 29 de maio 2022 você ficou sabendo que você vai sofrer e eu fui avisado e fui avisado que eu devia ter paciência e não só paciência que eu devia ficar alegre eu devia exultar porque Deus me considerou digno de participar de um sofrimento que o filho dele passou quer dizer eu passei na prova eu fui admitido pra sofrer porque depois eu vou participar da glória e depois não é só depois que eu vou participar da glória agora repousa sobre mim o Espírito da glória o Espírito de Deus nas bem-aventuranças Jesus estava dizendo feliz aquele feliz 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 bem-aventurado né sortudo é mais uma maneira de falar assim sortudo o cara deu na sorte ganhando a loteria o que que é Mateus 5 versículo 10 bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus felizes os que são perseguidos e agora o versículo 11 que é difícil tá bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguindo mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa agora quando eles falam mal contra você que é verdade esse versículo não é pra você não mas se isso você não fez e eles estão mentindo e é por causa de Jesus que eles estão falando alegrai-vos que o negócio é bom você entrou na alta sorte você foi abençoado e o versículo 12 ele vai à frente ele fica entusiasmado ele diz alegrai-vos e exultai então não é uma alegria assim no fundo do coração eu estou alegre mas aqui fora está difícil não exultar significa que alegria transborda significa que você está sorrindo você está alegre você está feliz é um negócio de uma alegria que borbulha que sai e ele diz alegrai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós e ato 5 só um exemplo só um exemplozinho que aqueles discípulos que fugiram quando prenderam Jesus e aquele discípulo que negou Jesus três vezes diante de empregada agora esses mesmos discípulos por causa do batismo no Espírito Santo eles começaram a praticar essa felicidade que Jesus falou felizes vocês são se for perseguido olha aqui ato 5 versículo 40 diz concordaram pois com ele e tendo chamados os apóstolos açoitaram-nos gente açoitar naquela época não era fácil não é coisa leve açoitar era coisa seríssima era difícil açoitar-nos e mandaram que não falassem o nome de Jesus e os soltaram retiraram-se pois da presença do Sinédrio regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer a afronta pelo nome de Jesus Jameia falou que ele viu irmãos nas viagens dele não sei aonde que foi que ele viu irmãos com cicatrizes grandes cicatrizes nas costas de ter sofrido por Jesus e Jameia falou assim Jesus quer dizer que eu não sou digno quer dizer só eles que são dignos como é que é isso e Deus falou com ele vai chegar a sua vez console-se vai chegar a sua vez então a atitude veja bem a atitude da Bíblia é que você vai sofrer o seguidor de Jesus vai sofrer não tem outro jeito mas ele está alegre ele está exultante ele está feliz ele está bem-aventurado vamos vamos para Mateus 13 44 rapidinho Mateus 13 44 Jesus está contando as parábolas ele diz o seguinte o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido do campo que um homem ao descobri-lo esconde então eu quero que você sublinhe essa frase então movido de gozo sublinhe essa frase o que levou essa pessoa a fazer o que aqui ó vende tudo quanto tem e compra aquele campo só Jesus basta você não precisa de mais nada Deus não precisa te dar mais nada porque quando te dá Jesus ele te deu tudo nossos irmãozinhos lá na Índia que aceitam Jesus e perdem tudo eles acham que fez um grande negócio Jesus é maior amém ele é maior que todas as coisas você achou Jesus você vai vender de cara cumprir as coisas não movido de gozo ninguém vai falar você tem que vender tudo você tem que negar a si mesmo você tem que carregar a sua coisa não 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 é assim não é assim você achou você mesmo vai e vende sem ninguém falar nada porque é muito grande esse presente essa coisa tremendo e aí comparado com isso é Marcos 10 Marcos 10 falando sobre o jovem rico eu sou o contraste Marcos 10 17 diz ora ao sair para se pôr a caminho correu para ele um homem o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou bom mestre quem de fazer perder a vida eterna aí Jesus falou sobre os mandamentos e ele respondeu tenho guardado tudo isso desde a minha juventude e agora quero que você veja o versículo 21 só em Marcos os outros evangelhos contam essa história mas não conta aqui com a emoção que Marcos conta Marcos conta a expressão do rosto você vê Jesus você vê o jovem é um negócio assim impressionante Marcos quando conta esse caso ele entra e ele ele mostra assim as emoções naquele naquele momento e olha o que ele o que ele fala aqui versículo 21 Jesus olhando para ele quando fala olhando para ele ele está olhando fixando o olhar nele o amor eu quero que você preste atenção nisso aí Jesus olhando para ele o amor você já teve Jesus olhar para você e saber que ele te ama que não tem culpa que não tem condenação que Deus deu o filho dele por você quando ele olha para você ele não vê pecados ele não vê defeitos ele vê tudo que ele plantou dentro de você que é um potencial infinito e maravilhoso então ele tem um amor apaixonado por você ele olhou para aquele jovem e Jesus o amor de olho para o olho o amor fluiu o amor divino o amor de Deus o amor de 1 Coríntios 13 Deus é amor quando Jesus olhou para Pedro quando ele negou Jesus três vezes e o galo cantou e Jesus olhou para ele aquele amor estava lá e foi isso que doeu em Pedro porque ele sabia que tinha falado eu os outros vão negar eu não ele tinha acabado de negar Jesus olhou para ele e chorou amargamente como que eu fui trair uma pessoa tão amorosa depois Jesus pergunta você me ama Pedro você me ama você me ama então assim o negócio tem a ver com amor Deus não está procurando seu currículo ele está procurando correspondência e aí Jesus olhou para o jovem e o amou ele não falou assim hipócrita você disse que cumpriu todos os mandamentos não cumpriu não não tudo isso eu fiz desde minha juventude Jesus olhou para ele e o amou e disse uma coisa te falta só uma coisa você está indo bem uma coisa te falta vai vem de tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu e vem segue-me pouca gente Jesus falava segue-me tá muitos ele curava e falava assim vai e conta para os seus vai e não peques mais vai e seja abençoado vai e seja curado você vê isso um monte Jesus convidar para seguir ele sabe o que significa entrar na história do discípulo de Jesus Jesus amou ele e convidou ele isso é um convite irrecusável irrecusável e o que aconteceu? pelo gozo que ele estava proposto vendeu tudo não pesaroso mas ele pesaroso dessa palavra retirou-se triste porque possuía muitos bens e Jesus não correu atrás dele Jesus amou ele Jesus fez o convite mas Jesus não correu atrás porque a decisão é sua você precisa decidir você não Deus não vai fazer essa decisão por você ele te ama ele te convida mas ele não decide você decide ele te ama ele te convida mas você decide você decide então você achou o tesouro qual vai ser a sua reação? pelo gozo vem de tudo ou sai pesaroso armai-vos no pensamento que cedo ou tarde essa decisão vai bater na sua porta todo dia às vezes a gente tem que decidir às vezes são pequenas decisões se você vê uma oportunidade se você vê um chamado de Deus se você vê um lugar onde você pode ser mais útil para Deus onde Jesus vai ser mais forte na sua vida e vai te trazer prejuízo você vai pesaroso negar o convite ou você vai largar tudo para ir atrás desse tesouro de grande valor vocês estão entendendo irmãos estão entendendo tem gente que não está mexendo com a cabeça nem assim nem assim eu estou perguntando para você vocês estão entendendo o que eu estou falando você precisa se preparar porque o convite chega e chega em horas que você não espera não deixa eu terminar tudo isso aqui primeiro aí eu atento não 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 Jesus chegou Deus chegou para Salomão falou de noite o que você pede o que você quer quiser se ele não soubesse na hora está perdido perdeu perdeu não é assim não é assim toda hora que ele convida não é assim que toda hora aparece a oportunidade mas é toda hora que você precisa se armar você precisa preparar seu coração para mim eu estou no meio de todas essas coisas eu tenho todas essas coisas mas eles não me têm eu quero Jesus mais nada então se eu tiver entrando no funil e o funil não deixa que minha mochila passe fica aí mochila no chão que eu estou perseguindo Jesus não vou ler mas eu vou citar tá aí depois você pode ler Hebreus 12,2 Hebreus 12,2 fala que Jesus pela alegria que lhe estava proposta suportou a cruz desprezando a ignomínia e não tem ignomínia pior nu ensanguentado no meio de ladrões escurraçado e maldito por todos que passavam diante dos soldados diante dos judeus diante dos que estavam passando ali não tem vergonha maior do que Jesus passou e diz que ele desprezou a vergonha desprezou ele fala assim isso só isso pela glória que eu vou ganhar por toda a eternidade por todas as pessoas que eu vou ganhar que vão ser sacerdotes e reis eternamente eu só tenho que passar isso fichinha entendeu diz assim pelo gozo que lhe estava proposto desprezando a ignomínia suportou a cruz e agora tem um nome que é sobre todo nome então não estou falando gente de nós gostarmos de sofrimento de nós gostarmos de perder de nós gostarmos de não ter nada de ter dor não estou falando de gostar disso isso se chama masoquismo gostar de sofrimento é doença não precisa gostar de doença de nada de ruim não e nem de injustiça não precisa gostar disso a bíblia não ensina você gostar disso mas a bíblia nos ensina que quem segue Jesus vai sofrer isso e a decisão é sua e presta bem atenção agora que é muito importante você precisa decidir o que que é valioso na sua vida é Jesus é a vida eterna é o que ele nos chamou ou são essas coisas imediatas e o seu olhar está fixo aonde porque se o seu olhar estiver agora nas coisas você vai ficar triste não tem jeito de ficar alegre mas se o seu olhar estiver lá na frente e em ele e pelo privilégio de sofrer por causa dele você vai estar alegre porque você não está olhando para as coisas você está olhando para aquilo que virá amém? então para nós o segredo não é ficar ixi vai ter sofrimento não sei se vou aguentar não tem a marca da besta será que vou aceitar não lembra do Asher pregou aqui não presta atenção nessas coisas a Bíblia não está falando é só saber toma conhecimento de que vai acontecer mas não é isso que interessa interessa que o rei está voltando e ele vai acabar com toda injustiça e ele vai estabelecer um reino de justiça e não vai ter mais dor e não vai ter mais lágrima e não vai ter mais trauma e vai ser maravilhoso olha para lá olha para frente fica firme como quem vê o invisível é difícil não é normal para o ser humano o ser humano gosta de ver o que está na frente o que está sentindo agora mas você tem que decidir para onde você vai olhar o que você vai permitir encher a sua mente você tem que armar a sua mente você tem que falar assim eu não quero conforto imediato e sacrificar o tesouro e o privilégio e a glória e aquilo que Deus tem para ver então você precisa olhar para isso e se alegrar com isso eu vou terminar lendo essa passagem de Romanos 8 que é maravilhoso que é a chave de tudo para nós como eu disse que o Bob Sorge é uma pessoa que tem experimentado a cruz e tem experiência disso e por isso que tem direito de falar Romanos 8 Paulo escreve coisas por exemplo lembra ele estava na cadeia em Filipos preso e ele estava consolando os que estavam de fora falando regozijaivos alegraivos alegraivos do Senhor eu estou alegre mas Paulo está na cadeia não tem problema entendeu então ele estava com essa alegria ele tinha essa alegria mesmo no sofrimento ele tinha essa alegria então não é uma coisa imaginária esse espírito da glória o espírito de Deus essa alegria ela existe ela existe e pessoas que são perseguidas por amor a Cristo a glória desce sobre elas e elas começam a transbordar e essa vitória que vence o mundo que mesmo que fizer qualquer coisa contra você você tem vitória interior porque você não está olhando imediato você está olhando no futuro e aqui então Romanos 8 ele nos dá a chave para essa alegria versículo 35 ele diz quem nos separará do amor de Cristo tribulação angústia perseguição fome nudez perigo a espada como está escrito por amor de ti somos entregues a morte o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro ele está dizendo gente quem segue Jesus Jesus não vai ter uma vida próspera não vai ter um carro legal não vai ter um carro não, não, não vai ser entregue como ovelha para o matadouro está escrito só que junto com isso vai ter nada nos separar do amor de Cristo eu tenho um tesouro que ninguém rouba ninguém tem acesso em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou e não porque eu tenho opinião forte e sou forte e sou mártir e fecho os dentes e falo eu vou aguentar e eu sou forte não, não ninguém vai fazer isso por causa da sua força de vontade isso vai ser por aquele que nos amou quando você tem revelação do amor de Deus pelo cruzo que estava proposto você suporta a cruz você não tem problema porque tem alegria e ele diz porque estou certo que nem a morte nem a vida nem anjos nem principados nem coisas presentes nem futuras nem potestades nem altura nem profundidade nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor ou seja você não pode perder amém não tem jeito porque se nem a morte nem a vida nem potestade nem nada pode separar do amor de Deus quer dizer você está ali no único lugar seguro na face do universo no universo inteiro Deus tem você na sua mão nem morte nem vida nem altura nem profundidade pode se separar do amor de Deus ou seja no meio da tribulação você já ganhou amém você já ganhou você já ganhou você já tem a vitória você já você já ganhou você não vai ganhar você já ganhou é um negócio quando cai a ficha você entende isso você é invencível invencível e eu estava pensando hoje quando nós estávamos adorando a Deus eu estava pensando nos muçulmanos que nós estávamos assim na outro nome igual nome maior nome precioso e eu falei assim os muçulmanos dizem Allah Akbar Allah Akbar eles se matam eles se doam Allah é grande Allah é grande Allah é grande mas eles não tem Jesus eles só tem Allah e os judeus ortodoxos Jeová Senhor do Universo toda vez que eles vão comer que eles vão fazer qualquer outra coisa eles falam assim graças te damos oh Deus Jeová Rei do Universo Dono de todas as coisas também tem um Deus soberano então os muçulmanos tem um Deus soberano os judeus tem um Deus soberano nós também temos um Deus soberano eu estava pensando hoje como ele é grande ele é eu sou é aquele que não depende de comida para viver não depende de arma não depende de dinheiro não depende de nada não depende nem do céu nem da terra porque está fora do céu e da terra o cara é grande nada atinge ele nada pode pegar nele ele é o que é e depende dele mesmo para continuar existindo então ele nunca vai deixar de existir então ele é ele é ele é só que não só ele é ele tem um filho que ele ama e infelizmente os muçulmanos e os judeus ortodoxos não sabem disso que esse Deus todo poderoso sentado no trono que manda no universo que é terrivelmente grande é tão grande que os anjos dele quando a gente vê a gente cai pensando que tem que cair para eles não, não nós adoramos aquele que é que ele é muito maior do que eles esse Deus tremendo que os muçulmanos sabem que tem um Deus tremendo e os judeus também mas eles infelizmente não tem o Deus que deu o seu filho que desceu para a terra que nos ama de paixão e que o filho dele morreu por nós eles não tem um Deus que é amor a essência dele é amor gente é um negócio tão grande que a gente precisa ficar embasbacado diante disso aí sabe a gente precisa ficar eternamente assim admirado que ele não só pode tudo mas é ama tudo ama até o último fio de cabelo glória a Deus Senhor nós queremos te agradecer por esta manhã nós queremos te exaltar nós queremos nos prostrar aos teus pés queremos abraçar aos teus pés queremos dizer que nós não somos dignos nem de chegar nem de beijar teus pés mas pelo sangue do cordeiro nós que antes estávamos longe fomos aproximados Senhor eu peço que o Senhor nos dê a cada um que esteve aqui nesta manhã um desejo ardente de teus olhos abertos para que a gente veja a cruz e a gente fica tão emocionado que nada seja difícil para nós nada 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 sejamos tão cheios de gratidão que a gente transborde em bondade para as outras pessoas porque a gente se sente amado amado salvo guardado seguro sem perigo o amor tira fora todo o medo tira todo o medo de nós porque nós estamos nos braços do Altíssimo Senhor deu o seu filho e nós estamos em teus braços e nada pode nos tirar nada nada pode nos tirar não deixe de nos rejeitar esse convite Senhor não deixe nos sair pesarosos tristes tendo o Senhor talvez eu vou perder talvez não ajude nos alegremente aceitar qualquer coisa que for necessário para ficar próximo do Senhor se tiver alguma coisa que a gente possa fazer para que o Senhor veja mais perto de nós que a gente tenha alegria de abrir mão qualquer coisa qualquer coisa qualquer relacionamento qualquer bem material qualquer coisa se vai nos trazer para mais perto de Ti eu peço que o Senhor toque em cada coração para que haja seriedade para que nós façamos essa decisão eu quero Jesus somente Jesus Jesus basta Jesus é suficiente Ele é o maior tesouro não existe tesouro maior que o Senhor Jesus Cristo e o Senhor nos deu Jesus o Seu Filho amado se você sentir de levantar suas mãos a Deus entregando faça Deus eis-me aqui me ajuda em minha mente meu coração Senhor trabalha em minha vida tira os outros amores os outros ídolos as outras coisas que estão me apegando que estão me roubando eu nem sei quais são eu nem conheço meu coração mas o Senhor conhece sonda meu coração sonda meu coração cada dia me prepara para qualquer coisa que vem no futuro me prepara desde já que eu não tenha dúvida que eu não tenha medo que eu tenha assim revelação desse amor de tal ponto que eu tenha alegria de perder qualquer coisa por amor a Ti Senhor nós te pedimos isso em nome de Jesus aleluia Jesus reina Jesus aleluia reina sobre nós que eu tenha Deus que eu tenha Obrigado.